Bem-vindo. A Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Ondjiva vai formar até 2017 mais de 200 jovens. A unidade académica vai, desta forma, comatar o déficit de recursos humanos do setor da saúde naquela província. 17 salas de aula, 981 estudantes, 69 docentes, 2 laboratórios e 2 salas de demonstrações. São estes os compartimentos que suportam o funcionamento da Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Ondjiva. Com a criação da Escola de Técnicos de Saúde de Ondjiva, pretende-se formar técnicos na área de saúde para assegurarem a província e não só todo o país. O estabelecimento escolar responsável pela formação de técnicos na área de saúde a nível da província do CUNEN, ministra os cursos de enfermagem geral, análises clínicas, farmácia e fisioterapia. Nos próximos tempos, o número de especialidades a serem proporcionadas poderá aumentar, tendo em conta que essa unidade académica pode suportar mais oito cursos. Há a possibilidade de aumentar o número de cursos porque a nossa instituição a meta é de lecionar 12 cursos. Como a instituição é nova e atendendo o número de docentes, motivo pelo qual só temos até aqui 4 cursos. E porque nós começamos apenas com dois cursos em 2013, que é enfermagem e análises clínicas, e este ano de 2015 aumentamos mais dois, que é a farmácia e a fisioterapia. Nos próximos anos, a nossa tendência é sempre de aumentar cada vez mais os outros cursos. As análises clínicas têm particular importância pelo seu peso nos diagnósticos e tratamento das doenças. Por essa razão, é aplicada uma vertente prática muito forte. Estamos aqui diante de um laboratório, onde os alunos aprendem a conciliar a teoria com a prática. E, acessivamente, vamos ter, penso eu, futuros técnicos de qualidade no mercado angolano. É uma oportunidade que a província em si nos deu. Então, cabe a nós soubermos aproveitar essa oportunidade, para que demos o nosso máximo e para que servimos um dia para esta província em si, como técnicos de qualidade. Angola tem trabalhado para a humanização dos serviços de saúde. Nessa questão, os técnicos de enfermagem e formação na Escola de Saúde de Ondiva têm recebido disciplinas que visam criar uma postura humanista. Nós procuramos, acima de tudo, incutir algumas, algumas, as noções do humanismo, não é? Temos algumas cadeiras específicas, como é o caso da ética e a enfermagem, que vai, então, ensinar aos estudantes a responsabilidade que têm, a importância. Nós temos um termo que usamos em saúde, que é empatia. Empatia, ou seja, saber colocar-se no lugar do outro. Então, eles são ensinados que, além das técnicas, várias técnicas que eles aprendem, tratar o doente como uma pessoa íntegra é muito importante para a sua recuperação. E isso tem sido passado ao longo de todas as aulas, principalmente na cadeira de ética. Não temos queixas de nada. Temos professores excelentes, escola organizada, com todos os equipamentos necessários para um aluno que tem de ajuda de enfermagem. Temos a nossa meta, até 2017, lançarmos no mercado cerca de 254 estudantes, licenciados em enfermagem e análises clínicas. É a primeira escola de formação de técnicos de saúde na província e esperamos lançarmos bons quadros para o mercado, que vão suprir as unidades sanitárias de saúde na província. A Unidade Escolar de Formação de Técnicos de Saúde de Ondiva conta ainda com um anfiteatro capaz de albergar 300 pessoas sentadas. Essa academia ajuda também os jovens recém-formados na sua inserção na vida ativa, através de um gabinete criado para o EFEI. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti